Mais um vazamento mostrando os Vingadores com os novos uniformes galera, nesse vídeo eu vou analisar cada um, fica aí. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Pois é galera mais um vazamento e de novo oficial, sabe de onde dessa vez? De uma marca de pipocas nos Estados Unidos, os caras divulgaram uma imagem oficial de Vingadores Ultimato e nessa imagem é possível ver os trajes que os Vingadores devem usar lá no próximo filme, a princípio não tem muita diferença dos outros vazamentos, mas é possível notar pequenos detalhes que podem ser destacados e que eu vou comentar aqui, lógico rapaz, mesmo sabendo que não é nada confirmado de acontecer, esses detalhes cara, podem sim estar escondendo algum segredo que é sempre legal discutir com vocês, é o core rapaz. Com isso em mente, bora analisar cada personagem da imagem vazada, sempre levando a vocês para se inscreverem porque assim, a sua inscrição é o mais importante do canal, novos treinos estão chegando galera e eu vou analisar tudo em cada detalhe, frame a frame, por isso é legal você se inscrever e ativar o sininho porque assim, só dessa maneira você vai ser avisado quando o vídeo sair, então não esquece, se inscreve agora, valeu galera, obrigado. Em primeiro lugar vamos a imagem vazada, hein? Olha que maravilha rapaz. Ah Peter, não tem nada de marudona. Calma rapaz, calma. Numa olhada rápida você talvez não perceba muito os detalhes, mas sim né, tem coisa nessa imagem aí que dá pra gente analisar, dá pra gente tentar entender. Juntos, sempre juntos, tamo juntos né. Veja por exemplo galera, já de cara, como é que tá o Hulk? Olha o Hulk, não é possível você não tem percebido. Ah cara, o Hulk tá lindíssimo, eu vou falar nele mais pra frente, calma aí. Olha o cabelo da viúva negra galera, isso tá ruim, lindíssimo o cabelo dela, homem de ferro de volta, enfim, bora ver um por um né, que vai ser mais fácil de entender, começando com Thor. Não tem muito o que falar a respeito do traje do Thor, afinal ele tá de lado nessa imagem promocional né, ao menos a gente pode imaginar que se trata da mesma versão que a gente viu em Guerra Infinita né, lá naquela batalha de Wakanda, por conta das mangas dele e tal. Quem sabe nessa, esse traje do sinifórbio pode ter ganhado uma melhoria ou outra, e ele continua com o machado Stormbreaker nas mãos, olha só, que já mostrou galera, isso é uma arma, porra, absurda, muito maneira, casca grossa, e é o único inclusive resquício do Groot, olha aí, mas se você acha, preste atenção, que o fato dele sempre aparecer nessas imagens com o Stormbreaker, caramba ele só tá com o Stormbreaker o tempo todo, se você acha que isso significa que o Mjolnir não vai voltar nesse filme, saiba que isso não tem nada a ver galera, muito pelo contrário, a Marvel né, não mostraria jamais o Thor com o Mjolnir nas mãos, porque seria, pô, um spoiler gigantesco, cara, imagina, se você percebeu que ele voltou e o Mjolnir foi destruído, de repente, enfim, você entendeu? Eu acho que sim, o Mjolnir vai aparecer de um jeito ou de outro no filme, não só porque é a arma principal do Thor, mas porque a gente sabe que pode rolar viagem no tempo, muito bem, pode rolar viagem no tempo, e essa seria uma maneira bem óbvia de recuperar o martelo dele, né, voltar no tempo, né, antes da ela ter destruído o martelo, aliás, em viagem no tempo a gente recupera tudo, mas não tem como, em breve ele tá com o Mjolnir de volta, é assim, cara, é marca registrada dele, é que nem o Capitão América com escudo, não dá pra pensar no Thor sem o Mjolnir. Homem de Ferro, pois é, vamos lá, no teaser ele tá à deriva no espaço, mas a gente sabe que ele vai voltar pra ajudar os Vingadores de um jeito ou de outro, isso é óbvio, e pelo que mostra nessa imagem, ele teve tempo de fazer alguns pequenos ajustes ali na armadura, essa armadura ainda é bem parecida com a Mark 50, né, que ele usou lá em guerra infinita, que tinha aquela parte toda lá de nanotecnologia, que ele criava as armas em tempo real, que era bem bacana, uma novidade, não te conhecia isso ainda, mas olha só, repara no braço e na perna dele agora, da armadura agora, tá pintado de dourado, galera, e isso remete a gente, sugere muito traje clássico das histórias em quadrinhos, como alguns outros vazamentos mostraram, porque assim, quando o Homem de Ferro surgiu, era sempre essa cor, era muito dourada, era bem típico, bem marcante essa cor dourada nos trajes dele, e isso eu acho que foi uma referência bacana, é meio que uma homenagem realmente ao surgimento do Tony Stark, do Homem de Ferro, só fica a dúvida, né, se essas cores realmente fazem algum efeito no traje, ou é só estética, sabe, se ele resolveu lá chegar, bom, só pintar, porque eu quero mais bonito, ou tem alguma coisa, na minha opinião, tem alguma coisa, na minha opinião, esse traje vai ser muito diferente, vai ter que ter coisa nova, imagina você ter coisa mais nova do que a gente já viu em Guerra Revenida, aquela nanotecnologia, porque assim, ao que tudo indica, a armadura que ele vai usar em ultimato vai ser a marca 85, que não existe nos quadrinhos, caso isso se confirme, dá pra ver que vai ser uma referência às primeiras armaduras clássicas dos quadrinhos do Homem de Ferro, só que lógico, com avanços, tecnologia absurda, quer dizer, com a aparência da armadura clássica, mas cara, de um pulo de tecnologia da marca 50 pro possível marca 85, que não seja marca 85, a gente sabe pelo menos que vai ser uma muito mais avançada, não tem porque ele voltar com a mesma armadura, só quero dizer que eu achei muito bonita essa armadura nessa imagem daí. Capitão América, nos trailers de Vingadores Ultimato ficou bem claro que o Steve Rogers decidiu voltar a ser o Capitão América, você lembra que ele tava lá como nômade e tal? Essa imagem promocional parece confirmar de vez isso, que ele vai voltar a ser o Capitão América. O Steve abandonou, né, de vez, aquele traje de Guerra Revenida que ele modificou pra se tornar um nômade, fazer aquelas missões secretas. E o que ele vai usar em Ultimato lembra bastante o que a gente viu em A Era de Ultro, só que com uma pequena diferença, galera. Essas pequenas saliências aí na altura do peito, assim, em volta da estrela e no braço também. Galera, de qualquer forma, esse é um indício, sim, de que no mínimo o Capitão América vai fazer uso de dois trajes distintos em Vingadores Ultimato, já que no primeiro trailer ele foi visto usando o traje stealth, né, de O Soldado em Vianal. Uma coisa que vale lembrar é que no último teaser o Capitão prende o escudo com correias, né, aquelas de couro, e não com ímãs, que sugere, né, ou um retorno ao modelo antigo do escudo dele lá que ele tava usando, que ele tava usando, ou Viagem no Tempo. Ou quem sabe, de repente, aquela mão tremenda, com aquelas unhas com graxa, de repente não era Steve Rogers, era o Bunk... A gente pode falar isso em outro vídeo. Calma, rapaz! Viúva Negra. A partir daqui desse personagem, as mudanças são mais visíveis, assim, de Guerra Infinita pra Ultimato, né, nessa transição aí. A Viúva Negra, na imagem, aparentemente abandonou o uniforme do filme anterior completamente, e vai voltar a usar um uniforme mais parecido com o habitual, com a diferença de que ele possui alguns traços que contornem o corpo dela, sentindo bem coladinho no corpo dela, bem o estilo quadrinho, sabe, Kate, quadrinho de personagens super heroína, sexy, mais ou menos isso aí. O interessante é ver que o símbolo, na altura da cintura dela, tá de volta, porque ela teve que abandonar por um tempo depois, porque ela se tornou fugitiva, né, ao lado do Capitão América e do Falcão, por conta daqueles eventos lá de Guerra Civil. Só que o que mais chama a atenção é a cor do cabelo, calma, eu não sou cabeleireira pra ficar reparando nessas coisas não. Só que assim, ela tá ruiva, enquanto que nos trailers ela ainda tá loira, loireima, e a gente pode supor várias coisas por conta disso. Se trata de mais um indício de viagem no tempo, né, ou sei lá, ela só aproveitou o fato que não deve ser mais considerada uma fugitiva, e pôde voltar a usar o cabelo que ela mais gostava, que ela tava disfarçando com aquele cabelo loiro. Então, finalmente, agora eu não sou mais fugitivo, vou voltar com outro cabelo. Só não sei porque que ela pararia no salão de beleza nesse meio tempo, enfim. Gavião Arqueiro Ronin. Beleza, todo mundo já sabe que o Clem Barton vai assumir a identidade Ronin e Vingadores Ultimáticos. Engraçado, né, galera, que começou como um suposto vazamento, só uma curiosidade, se tornou realidade, né, a gente confirmou que ele vai vir como Ronin, antes era só boato, isso é sempre interessante falar, mas vamos lá. Nos quadrinhos, ele fez essa mudança pra assumir Ronin por conta da morte da família, o que, né, já fez muita gente supor que a mulher e os filhos dele se foram também por conta do estalo do Thanos. Eu não preciso nem dizer que o filme vai ser a mesma coisa dos quadrinhos. Você não vai achar que ele vai se tornar Ronin porque, sei lá, hoje eu tô decidido, meus filhos vão ficar em casa e eu vou ser Ronin. Não. Aconteceu uma coisa grave com a família dele, igual aos quadrinhos. E claro, galera, essa mudança teria de ocorrer também com o uniforme, que agora tá muito mais pro ninja do que pro Gavião Arqueiro que a gente conheceu nos outros filmes. Mas ele ainda tá com arco e flecha nas mãos, né, já que na primeira aparição nos três ele foi visto usando uma espada. Na segunda ele já tava até com a Lijava, mas agora nessa imagem a gente percebe que, de repente, o foco principal vai ser o Gavião Arqueiro mesmo. E Ronin, de repente, vai ser só no início, quando a viúva negra tá lá chamando ele lá no Japão. E o corte de cabelo também tá bem diferente. Isso muito provavelmente reflete a mudança de personalidade que ele vai sofrer durante o filme. A gente viu que ele começa lá no estilão, né, o truba lá, aqueles youtubers da vida, e de repente tá com um visual mais maneiro. Quer dizer, visual igual do Gavião Arqueiro. Hulk, agora sim, galera, esse é o ponto pra mim principal do vídeo, cara. A mudança que mais chamou atenção é essa. Se lembra daquela imagem que vazou alguns meses atrás mostrando o Hulk com esse novo rosto? Editor, capricha aí, mostra aí. Pois é, pelo visto, sem mais, tava certo. O Hulk realmente ganhou um traje pra Vingadores Ultimato. Olha, olha que bonitinho. Sim, sim. Pra quem tá acostumado com todas aquelas versões do Hulk dos quadrinhos, né, ver ele usando algo na parte de cima da camisa, já que ele sempre foi visto só com as calças rasgadas ainda é possível, é estranho, é uma situação estranha. Galera, o Hulk parece mais do que nunca com o Mark Ruffalo de cabelo curto e essa roupa colada aí. Como é que funciona essa roupa colada? Será que ela estica quando ele vira Hulk e depois encolhe quando ele vira Bruce Banner? Tipo, no estilo a roupa do Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, estica junto com ele? E fica também a dúvida sobre quem é o responsável por fazer essa roupa pra ele. Pode se tratar até do próprio Bruce Banner, ele mesmo pode ter feito a própria roupa, ou até a Shuri. Apesar de que tá rolando uns boatos aí de que ela pode já também ter virado pó no estado. Eu tinha ouvido falar que tava confirmado que ela ia aparecer, que ela tava confirmada que ia voltar, mas... Por enquanto só a especulação que ela virou pó, então não confia nisso não. Enfim, voltando na roupa do Hulk, ou talvez a roupa funcione pra entrar no reino quântico. Enfim, esse uniforme é, por enquanto, uma grande dúvida, ok? Mas galera, o ponto principal ainda é a cara do Hulk. Olha a cara dele, na boa, editor, dá um foco, zoom na cara dele. Ele ficou lindo, ele realmente tá bonito agora queimou o seu Bruce Banner, o Bruce Banner que tá feio comparado com o Hulk. Será que essa mudança de fisionomia vai acontecer justamente porque o Hulk e o Banner vão encontrar, assim, tipo paz? E aí sim, finalmente surgir o Professor Hulk. Só lembrando, né, quem tá conhecendo o canal hoje, pra se inscrever, lógico. Mas eu tô lembrando o seguinte, o Professor Hulk é uma versão inteligente do Hulk, que junta a personalidade do Banner e do Hulk num único ser. Quer dizer, a força do Hulk com a inteligência do Banner. Isso até ajudaria a explicar o motivo do traje que ele tá usando na imagem. Ou seja, ele mesmo pode ter cansado de ficar por aí com as calças rasgadas. Porra, eu teria vergonha. Então, quer dizer, eu mesmo teria feito meu traje, eu teria costurado o Banner. Eu tenho capacidade pra fazer isso, porque eu sou o Bruce Banner. Então, quer dizer, ele pode, com essa consciência dele agora, com essa cara dele indício, pode estar inteligente e ter feito o próprio traje. Um forte candidato. Mas, sério, galera, se continuar a ficar cada vez mais bonito nos vazamentos, daqui a pouco eu acho que o Hulk vai ficar assim, ó. Ok, ok, galera, brincadeiras à parte. Não esquece o joinha. Seu joinha é a força do canal, a força do vídeo da gente. Muito obrigado por sempre estar colocando a gente em alta. Todo dia a gente tá no em alta, rapaz. Obrigado de verdade, vocês são fera. Não esquece, se você ainda não é inscrito, clica aqui, olha essa redoma aqui, maravilhosa, perfeita pra você, cara. Pô, clica nela. Por favor, né, cara, tô pedindo. É a hora da minha mendigada, eu tenho direito. Dá uma mendigada assim, rápida, coisa de leve. Eu preciso de um pedagiozinho, né? De qualquer jeito, obrigado. Você, se você é fera, valeu, fui!